Olha ele ali. Suicune. Essa moça aí da Suicune. Ah é? É. São uns pokémon interessantes. Eu tinha bastante counter deles, mas ela tinha um Drauzi, ela tinha um Electrode e tinha um... Não tô lembrado. É pra direita aqui, não? Pra direita? Ah não, mas tinha que subir do mesmo jeito. Direita e sobe. Vamos ver. Deixa eu te esperar aqui. Direita e sobe. Ah, eu golpeava passagem aqui, ó. A gente não conseguia passar. É, na verdade eu acho que a gente não tinha nem surf pra vir pra cá. E agora a gente tem... Esse guardinha não deixava a gente passar. Ah, tá explicado. Vamos embora. Descobrimos... Ih, vai ter batalha aqui, hein? Ah, finalmente de volta às batalhas, né? Olha só, é o Rocky. Espere um momento. Você está viajando muito, não é? Qual que é o seu nome? Pandex? Certo, eu sou o Rocky. Eu tenho uma coisa especial pra você. Ó o Rock Smash aí. Com o Rock Smash você pode... Esmechar pedras. Esmagar pedras. Isso pode ser bem útil quando você precisa de esmagar pedras. Obrigado, Rocky. Esse Rocky é de alguma versão de Pokémon, né? É a quarta geração? Quinta? Alguma coisa assim? Acho que é, né? Eu acho que é. Tá bem parecido, não tá? É, eu acho que é. Bom, vamos continuando. Quem souber aí, diga nos comentários. Vocês que são tudo pokémonia com maluco, velho. Eu só joguei até a terceira e depois joguei o X. Então... Eu devo jogar a quarta geração e a quinta com vocês aí, né? Mas por enquanto eu não sei. Bom, aqui tem um Fisherman. Quer batalhar contra o Fisherman aqui? Bora. Vambora. Quer uma demonstração do meu poder? Que isso? Um pescador falar isso? Tá maluco? Vai fazer o quê, ele? Vai pescar uma... Uma tainha? Bom, vamos dar um Swagger nele pra ele ficar confuso. É, se der tempo de fazer alguma coisa, né? Que a Meganium... Destrói ele. Conseguimos uma experiênciazinha ali. Muito obrigado ao Bruno aí que tá dando aquele apoio pra nós. E vamos pra água, Bruno. O que será que tem aqui? Você já... Deixa eu ver. Já aparece todos os pokémons pra você, não aparece? Na área. Da área? Onde que você diz? Ah, tá. Já aparecem todos. Só devem aumentar o nível, talvez. É. É, acho que não. Obviamente não. Talvez se a gente cruzar esse lado... Talvez, né? Não sei. Mas vamos lá. Conseguindo uma experiênciazinha aqui, pelo menos. É pouca, mas é experiência, né? A gente não joga fora. Nossa, 70. É muito pouca. É, vamos sair daqui rápido. É, vamos... Dependendo... Dependendo até com repelente. Não, já tá aqui. Não precisa de repelente, não. Já tá chegando. É, repelente é demais. Ah, eu falhei. Pô, esses goldins... O que esses goldins estão pensando, mano? Os goldins no nível 16, velho. Pelo amor de Deus. Eles pediram, né? É. 44, 43, pronto. Rodou todo mundo. E é isso aí. Togepi nível 110. Galera, vocês devem estar se perguntando... Pada, mas você tá só com o Togepi aí, mano. O Togepi não tá fazendo muita coisa e tudo mais. Mas é porque a gente tem que dar espaço pro Bruno também mostrar os pokémons dele. Pro Ronei mostrar os pokémons dele. E o meu Togepi crescer, né? Então a gente junta o útil ao agradável. E pronto. Sacou? Então por isso que a gente não tá usando muito, sei lá, o Kylava, o Gerardus. A gente não precisa de usar isso. O Bruno toma conta desses caras todos sozinhos, velho. E a gente deixa a galera confusa. Olha lá, por exemplo, vou deixar o Nidorino confuso aqui, agora. Aumentar o ataque dele um pouquinho, vai. Mas ele vai ficar confuso. E eu acho que vale a pena aumentar o ataque pra deixar confuso, né? Com certeza. Confusão é um status muito roubado, né? Sim. Eu acho que é um dos piores de receber, assim. Ainda mais quando o seu pokémon não tem muito ataque. Ele tem mais SP ataque. Aí você fica confuso com o Swagger. Aumenta o seu ataque, mas o seu ataque é uma merda. Então não dá nada. Beleza, conseguimos derrotar aí. Nidorina, Nidorino. Se o cara tivesse uma Niddle Queen, um Niddle King, ia ser maneiro, né? Ele falou, eu preciso evoluir. Ih, rapaz, tem uma caverna aqui. Ó o Eusine aqui, de novo. Ó o Eusine. Ó a Eusine, né? E o Sin. Vamos falar com ela aqui. Pandex! Eu estava seguindo o Suicune novamente e eu vi ele se escondendo numa árvore. Olha ele ali! Nossa. Ó, Suicune! Mano, a gente tem que começar a pegar o Azul Trabal. Nossa, é a terceira vez que o Suicune foi falar com você e meteu o pé. Honestamente, eu não acho que a gente vai ter uma chance de capturar ele. A gente não tem chance, na verdade. A não ser que a gente encontre um lugar onde ele não possa fugir. E eu sei que lugar é esse. Eu passei muito, muito, meus últimos 10 anos procurando isso. E de toda forma, eu quero que você entenda o Suicune também. Hum, você vai encontrar peças de um quebra-cabeça dentro do Dragon's Shrine. Hum, depois que você encontrar isso, nós podemos nos encontrar novamente. Boa sorte. Então, provavelmente, essa é a quest do Suicune. Que a gente pode, uma hora, a gente vai acabar tendo que fazer, né? É uma quest aí, né? Pra gente tentar capturar o Suicune. Suicune é um Pokémon delícia, né? Eu gosto bastante do Suicune. Dos cães lendários, talvez seja o meu favorito. Não sei se gosto mais dele do que do Raikou. Porque o Raikou é muito da hora. Ah, eu gosto mais do Suicune ainda. Suicune é maneirão. Suicune é maneirão. Acho o Raikou mais útil. Eu acho que no Pokémon, até o Jotô, por exemplo, falta muito Pokémon elétrico. E o Raikou, ele é um Pokémon muito forte elétrico, assim. Faz aquela diferença. Cara, nível 23 eu até podia fugir, mas... Nível 23 é um nívelzinho bonzinho até, né? É, eu vou até colocar o Megane. Vou botar um Swagger nesse Goldinho aqui também. Horn Attack. Já chifrado em nós. Confusion. E levou aí com os Lo King. Maravilha. Bom, vamos continuar pra cá. E já tá aqui as Lens. Tá, acho que essa aqui não era bem as Lens, não. Tem que subir um pouquinho, né? Tá, a gente tem que vir aqui. Beleza. Saí. Não saí. Você ficou preso com o Pokémon? Oh, eu também. Eu também. Te puxei junto. Mas tá tudo bem. Ele vai dar um XP bom. É. É evolução, né? Vamos botar ele pra ficar confuso aqui, esse da esquerda. Se você deixar, né? É, acho que não. Você deu crítico. O da esquerda ali. Tá maluco. Uma boa luta. Bora, bora, bora. Cadê você? Bora. E vambora. Vamos pra cima. Vamos seguindo aqui. Tem outra caverna aqui. A terceira caverna que a gente encontra. Pois é. E estamos em Marrogani Town. O que você ia falar? Será que tem? Alguns pokémons diferentes da caverna. Pode ser que tenha, né? Bom, a gente tem... Eu quero só encontrar... Aqui a gente tem um ginásio. Não sei se o Ronei passou desse ginásio. Provavelmente ainda não. Então, talvez... Agora seja o momento da gente dar uma parada hoje no Poké One. E pros próximos episódios, se tudo der certo... O Ronei tá com a gente também, beleza? Então é isso, guys. Espero que vocês... Nossa, tem o cara bugado com o surf aqui. Que isso? O cara tá com o surf aqui, ó. No chão normal. Mas enfim, guys. Espero que vocês tenham curtido aí o episódio. Bruno, você quer uma palavra final? Você tem alguma coisa pra dizer aí? Só agradecer aí o feedback da galera. Tá muito bom, guys. Por acompanhar. Tá muito legal a série. E vocês... Vocês dando like, comentando. Anima a gente ainda mais. Exatamente. Anima bastante. É por isso que eu tô gravando essa série todo feliz aqui. A maioria das séries estão indo bem ultimamente. Muito obrigado a todo mundo. Então é isso, guys. O vídeo vai ficando por aqui. Se vocês gostaram, deixa aquele like. Se inscreve aí no canal. Eu divulgo seus amigos pra ajudar quando eu não crescer, beleza? Então é isso. Valeu e... Falou! Falou!